Fala por exemplo, sou um cara, é porque assim, eu sempre fui meio desbocado, tá ligado? Queria falar tudo que tem gente. Não é querer, é falo mesmo, tá ligado? Mas isso não é muito bom as vezes, né? Isso é bom, mas as vezes não é bom, quando você trabalha pra alguém, você tá fudido. É, exatamente, mas por exemplo, o cliente, por exemplo, eu odiava quando o cliente me chamava assim, ó, tá ligado? Você é mesmo? Vai, tipo assim, não, não, ou, tipo, por exemplo, tá aqui, atendendo aqui, mexendo, aí fazendo assim, tá ligado? Puta, cliente arrombado fazendo isso, tá ligado? Só que aí, só que aí, o que que o garçom chega aí, engolia o ódio ali e atendia? Aí você fala, não, me chama pelo nome. Eu chegava assim, ele coisava assim, aí ele ficava olhando pra mim, tá ligado? As vezes, quando eu falava, não, não vou querer tanta treta, eu olhava pra cara dele pra ele ver que eu olhei ele fazendo assim, eu virava e saía, não ia, quando eu não queria muita treta, quando eu queria treta, eu queria que ele entendesse que ele tá errado, aí eu chegava lá e falava, chegava assim, amigão, assim você chama cachorro, garçom, você chamou pelo nome o garçom, isso aí, várias, eu meti isso muito, provavelmente, alguém vai assistir esse vídeo, vai saber, muito, 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 cara, é forgado pra cara, sério também, sabe, cara, assim você chama cachorro, não, é verdade, assim você tá atirando, você tá atirando, entendeu? Pelo menos fala, você pode, tá bom, já alguma coisa, mas subiu tá suave, é, tá suave, alguma coisa qualquer, mas não, assim, nem olha, assim, tem cara que nem olha, não, tipo, 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 assim, ó, vem, acho que é ok, nossa, é sério que eles falavam assim? Sim, muito. E uma galera que tinha dinheiro também no seu, né? Então, só finalizar a pedida, aí eu terminei de fazer extra pra lá, e esse mesmo chefe de lá, Rodrigo Oliveira, chefe grande, conhecido, pode patrocinar nós, colocar um masterchef, ele já foi e tal, só que ele como convidado, né, ele é como convidado, o cara é grande, você já comeu a comida dele? Óbvio, eu trabalhei bastante dele. Não, vai saber, às vezes você come a comida, marmita, vai saber. Não, você tem a comida de funcionário, mas a gente também é, mas a gente também comia a comida dele. Boa, muito boa, muito boa, o cara é bom de verdade. Você comeu o que, você lembra? Ah, tem muito prato, não, mas um que você comeu, eu falo, pelo amor de Deus, é, eu gostava muito da carne de sol com baião de dois, só que assim, não é carne de sol com baião de dois qualquer, tá ligado? Ah, lógico que não, o cara falou, porra, do masterchef, não vai fazer a carne dele. Mano, ele fazia um baião de dois cremoso, mano, bagou muito bom, polvo que ele fazia, javali, carne de javali, carne de javali, que eu já comi, que é muito bom, tem muita coisa que eu já comi, é muito bom, porque eu nunca tinha comido, cozinhar alguém pra caramba, aí ele foi abrir um restaurante novo, não, calma, foi abrir um restaurante novo, na Paulista, e aí ele me chamou pra ir. Na verdade, vamos lá, dane-se, na verdade, na verdade, primeiro eu fui chamado pelo chefe do bar, só que eu não gostava do chefe do bar. Como assim? Tipo assim, você conhecia o cara do... É, não, eu trabalhava no restaurante, no salão, e eu tava no vestiário me trocando antes de subir pro coisa, e já ia, já tava com os boatos que ia abrir esse restaurante novo, e aí o chefe do bar tava se trocando assim também lá no vestiário e tal, né, se trocando, aí ele falou assim, é, o Globo, você não gostaria de trabalhar pra mim lá no balaio, que é o novo que ia abrir, né, acho que não sei se tinha o nome na época. Mas por que você não gostava do bar? No bala. Cusão, zoado, maluco. Legal, que ele vai ver isso aqui. Que veja. Como é o nome dele? Não, eu não vou falar não. E aí vamos procurar, é conhecido e tal. Mas não gostava. Maluco arrogante, maluco se acha... Chamava assim também. Só falta. Maluco arrogante, se acha o melhor, tá ligado? Puta. E ele era o que? Ele era cozinheiro também? Não, ele era chefe do bar. Chefe do bar. Manjas. Ah, os bocos que fazem os bagulhos do copo? É, tipo, que telas, faz os bagulhos, tá ligado? Tem o chefe desse bagulho? Eu acho que tem, né? Lógico. Então, aí ele me chamou, ele falou, quer trabalhar lá pra mim? Não, eu falei assim, nunca vou trabalhar lá pra mim. Você falou não na cara dele? Falei, falei, não, ter você como chefe, jamais. Falei exatamente. Chato. Eu e ele, direto, direto. Aí o outro te chamou, o outro era da hora. Aí depois o meu padrasto, no caso, me chamou, perguntou se eu queria ir. Ah, o seu padrasto foi? É, o meu padrasto também foi. Ele perguntou se eu queria ir. Ah. E aí depois o Rodrigo falou comigo também, que é o dono, né? O chefe. Ele falou comigo também que ele gostaria que eu fosse. E aí pra lá eu fui registrado, né? Aham. Pra lá eu fui registrado. Aí começou o inferno, né? De verdade mesmo. Porque aí é todo dia. Pauleira. Aí é todo dia. E tipo assim, praticamente eu ganhava a mesma coisa que eu tava ganhando. Sem trabalhar segunda, terça e quarta, só que trabalhando direto, tá ligado? Tá.